Cavalo, vaca, não tem como atravessar isso aí Olha meus avós lá e fala, mata burro Vou fechar aqui Isso aqui tá bem esticado Aí, bora Põe um vídeo aí pessoal É, aqui tá, fica melhor Achei uma abertura assim que melhor Aqui E aí pessoal, beleza? Hoje pessoal, como vocês acompanharam aí no início do vídeo Viemos em busca da traíra É ou não é Daniel? Aí ó A traíra bruta DM, fixe, tá com a gente aí Vamos ver se a gente consegue achar uma trairinha aqui pessoal Pra mostrar pra vocês aí, tá bom? Desde já quero pedir pra vocês aí ó Pra se inscrever no canal Logo aí abaixo tem um botãozinho pra você se inscrever Deixa o like aí Bora lá pessoal, uma traia de peixe Vamos ver se a gente consegue mostrar um peixinho pra vocês aí Com certeza Bora lá Encarar isso aí Encarar isso aí A travesse, né? Ah Aí, olha a mochilinha O bicho é branco Mirou o obstáculo, né Adelan? Rapaz, o homem é grande Fica agarrado aqui, hein? Aí, tranquilo Passou Olha aí pessoal Olha aí, tem que vir de bota Aí, bora lá Muito obstáculo, meu camarada Não, essa aqui não é nossa praia não Mas hoje É, mas tá valendo, né? Tá valendo Tá doido, mas ficaria gostosa, rapaz Perde muito, mas pega Mas quando pega também, né Adelan? Pega devagarinho Como diz Danilson, nasce surgindo É, tem que ser assim Era pra passar ali no que corredor Pegou Ui, coisa linda Olha lá Peguei Aí Olha aí pessoal E aí, meu camarada Rapaz, véi Top Lá no sapito No sapito, pessoal Parabéns, véi Top Rapaz, fisgou bonito, hein? Sapito, a pé esquinha é top, rapaz Segura aí Vamos tirar aqui Manzolzinho offset, pessoal Bichinho é liso também, hein? Aí Esse aqui tá com risco Ah, tá A linha lateral, né? É, a linhazinha lateral É tipo Que ele O jacundá que você fala Jacundeixo É É bonito Vamos devolver elezinho Ai, a água tá clarinha, pessoal Olha aqui Olha aí, pessoal Uou, cara Vai embora Rapaz, bicho Me deu um susto, rapaz Deu nem pra falar Dar um tchau pra galera Não deu, rapaz Não deu nem pra dar um tchau Pra vocês aí, pessoal Vamos apanhar outro ali Que o outro vai dar Vou jogar um aqui Nesses galhos aqui Pra se agarrar Tá batendo ali direto, pessoal Tem galho com força, hein? Olha lá Ai Que top Vai de assustar O Denício chega na surdina Gatinho Tem que ser, né? Tem que ser Ó Ó Olha lá, pessoal Ó Pegou Viu, pessoal? Ai Caiu aqui Ah, correu Bora, peixe Pegou Caramba, pessoal Bateu pegando lá Coisa linda Coisa linda Parabéns, meu amigo Olha, esse aí não sai, não Rapaz Com os offset sinistros Coisa linda Aí, ó Coisa linda No sapito, é Sapito Ó Cozinha do sapito Parece que tem uma cobra Lindo Verde cobra Oi, isquinha Papai Morobá Aí Aí, pessoal O gloobzinho Já tá todo estourado Vamos devolver a bichinha Vamos trocar, né, Delo? Vai pra vida, hein? Bebezinho, ó Limpinho aqui pra vocês, ó Aí, pessoal Vai dar um tchau Pra galera do YouTube, aí Tchau Parabéns, meu amigo Pescaria gostosa, hein? Puxa Linda, né? Bom, vamos atrás de mais Aí, pessoal Ó 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 Tá vendo aí, pessoal? Ó Ó Ó Rapaz É aquela cobra Cinto, Vanão Cobra brava, Vanão Cara, que corre atraso mesmo Pico de jaca Tá marrom Ó o tamanho da casca dela, Vanão Tô vendo ali Ó Caramba, sai fora daí A vez tá com a casa dela aí, caramba Ó Tá mui não, rapaz Olha aqui, pessoal Não, rapaz A vez o ninho dela Tá aí Que eu tô falando, cara Ó Ó Você vê que não é brincadeira Ó Quem tá falando, ó Alguém aí que é especialista aí, ó Deve conhecer, ó Que cobre que é essa daqui, ó Engraçado que ela solta tudo, mano Ela sai de dentro, ó Sai numa cobra nova Sai com a cobertura nova, velho É Bora lá Por isso tem que vir de bota, pessoal Não é frescura, não Não tá de bota aqui Mas o certo é que ainda tem aquela Um negócio na canela Que coloca de couro Aqui, o que, mano? O que? Meu Deus do céu Tem um outro aí, né, pessoal Ui Vou sair daqui Cadê? Varão e a daí É maior, hein? Cadê, rapaz? Agora eu fiquei bolado, agora Não, agora Segura aqui Segura aqui Que eu vou pegar Pentar o ninho dela aí Não, rapaz Não, não tá, não, rapaz Você mexe ali, né? Varão Essa aqui é maior, bicho Rapaz, não vai com a mão, não, caramba Vem lá, não é essa que eu tô te mostrando, não, caramba Essa é uma Tem outra ali ainda Tem outra? É Rapaz, eu posso ter um ninho ali Aqui, varão E essa é grossa, hein? Rapaz, olha só Jesus Tal de pescaria É bom Mas a gente arrisca, né? Olha aí, pessoal Segura Mostra aí pra galera ver Olha aí, pessoal Junta os dois tamanhos Dá pra ver que segura Pessoal, o que cobre é essa aí, pessoal? Deixa nos comentários aí pra gente Parece que tem bolinha de soprar, ó Meu Deus do céu Essa aí é grossa Tá doida, amarrada aí Bolou agora, Danilo Rapaz, achamos duas aqui, pessoal No mesmo lugar, pessoal Meu Deus do céu Sei lá Agora tá cagando Olha lá Olha lá, pessoal Ó Ai, cara Correu lá pro mato Vou jogar lá de novo Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Olha Aí Peguei Viu, pessoal Insiste Mas tem que rebocar aqui Senão não tem não Aí, ó Mais umzinho Aí, pessoal Rapaz Ô bichinho Voraz Esse tal do Morobá, hein Olha aí, pessoal Mais umzinho pra vocês De devolver aqui Pera aí Ó Sai bonito aí Olha lá Foi bom Show de bola, pessoal Molhou vocês todos Tentar essazinha aqui também, pessoal Ó Zeman Parece ser boa também Vou botar esse sapinho aqui Primeiro Ó o cupinzinho aí Aí, pessoal Peguei, pessoal Ai Vem cá, bichinho Aí, pessoal Olha aí O tamanho desse Morobá, pessoal Ali Pessoal Olha o tamanho desse Morobá A grossura do bicho Pegou no sapinho aí, ó Show de bola, hein Bicho Atacou bonito Pessoal Esse aqui eu vou levar Pra experimentar aí, ó Tá grande Tamanho bom Peixinho aqui Eu vou levar Pra gente comer lá Com as crianças Beleza? Vou liberar ele aqui Vamos atrás de mais Olha lá, ó O Denílson pegou um ali, pessoal Traz aqui pra galera ver Mostra aí Coisa linda, meus amigos Ó No sapito Charo Tô no sapito Marinha Esporte Tem que ser esquinha pequenininha mesmo É, velho Bonito peixe, hein Eles tão entrando mais Na esquinha menor Esquinha maior Eles tão com um pouquinho O sapito é bem pequeno É, cinco, quatro e meio Quatro graminhos Com offsets em pequenininho É Olha a coloração Coisa linda Linda demais Uma mistura de Jacundá Lindo Jacundá Com a cara de traíra Famoso Morobá Isso aí Vamos lá Vamos ver se eu pego mais umzinho Pra mostrar a galera ali Aê Aê, pessoal Bonito é esse Pessoal, tem que rebocar Senão não sai, não E eu insisti Aê Aê Cabe Tem jeito não, pessoal Se não insistir, ó Não sai, ó Olha aí Bonito peixe Aê, pessoal Bicho gordo, hein Ó Vamos liberar ele aqui, pessoal Fazer uma imagem bacana aqui Saindo aqui Vou dedicar a minha filha mais velha A Taffines Minha primogênita aí Que tá fazendo aniversário Aí, Taffines Papai vai dedicar esse peixinho pra você Olha aí Vai embora Olha aí, pessoal A água tá clarinha, pessoal Olha lá Dá um tchau pra galera do YouTube aí Saiu Olha aí, pessoal Saiu Taffines 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 Legenda Adriana Zanotto